O pecado não dói 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 O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado, que se toque o pecado O pecado não dói O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidado, que se toque o pecado O pecado não dói O pecado é uma letra O bom chão vai rouco Quando o cuidado é um corpo Não seja o ruim, isso é tudo O pecado não dói, não dói O pecado não dói, não dói É preciso cuidar, é preciso dar o chegado O pecado não dói, o pecado não dói